A CIDADE NO BRASIL Eu não fiz a decisão de ir para o Brasil, para morar. Só aconteceu. Em Stuttgart tinha muitas bandas e coisas boas mesmo. Beerheads foi a nossa banda de rock pesado. DJ Maus. Planejado para fazer para a Disney. Tecnoclown. Reggae para crianças. Eu sempre lutei muito com música. Já quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei também para fazer música. Essa bateria do funk, quando eu ouvi lá na Rádio Favela, foi doido demais. Que bateria é essa? Então, eu não sabia se eu devo detestar essa música ou gostar. O baile funk nada mais é do que a música do gueto do Rio de Janeiro. O funk tem uma química, um swing. E o nosso funk não agrada a todo mundo. Eu sei disso. Quanto mais tarde a parte, Quanto mais armas, Quanto mais alto, Quanto mais louco, Quanto mais louco, Quanto mais louco a música. Quanto mais grito, A banda DJ trabalhou, espanca! O português também é MC alemão. Eu pensei, vou representar os gringos inteiros. Com um gringo no front, não tem nada a ver. Na Síria alemão significa um inimigo. Eu não sei, talvez um dia eu consigo. Seu europeu ou seu americano, se você for para o Rio e para a favela, você não tem certeza do que está acontecendo. Em alemão significa a primeira exposição. Eu canto na favela, isso é legal. Eu sou alemão, eu sou alemão, eu sou alemão, como sangue bom. Aí eu levei o gringo lá na musema para a gente fazer o nosso primeiro show. Foi péssimo. Sendo que o pessoal não estava acostumado com o gringo cantar funk. Esse gringo está de boa, está de abuso esse gringo. Lá na central, se tu pagar mal... Mais, pô, de novo. Ele falou no microfone que o show foi ruim. Isso foi muito ruim. Se as pessoas me perguntam se você foi bem recebido no funk, eu falaria não. Eu tenho problemas financeiramente por causa disso eu moro na favela. A comunidade é muito legal. E para mim foi também a chance de conhecer o Rio de Verdade, na minha opinião. Para morar dentro da comunidade com risco de tiroteio, entendeu? E com tantas situações difíceis, aí sim que eu quero vir. Isso sim é ser carioca. Todos os moradores, em poucas semanas que ele veio morar aqui, ele já conseguiu contagiar os moradores, os vizinhos. Todo mundo é fã dele aqui. Demorou. Nem te viu. Essa aí vem? A preta agiu. Não, tão legal. Tá uma maneira. Eu liguei assim, de madrugada, cara. A comunidade é muito legal. Essa casa poderia ser legal, mas infelizmente o proprietário... Temos um morrinho aqui, que é uma parada muito legal. Uma exposição. Com tijolos eles fazem arte, eles fazem favelas. É uma coisa legal. Perdi pai e mãe muito cedo. Isso contribuiu muito para o jeito que eu sou hoje, porque eu não tinha regras, eu tinha... Tentando te fazer música até o último, e se não dá mais, tem que fazer um bico. Até essa hora chega, eu vou lutar com tudo por dentro. Enquanto as pessoas lhe mostram os dedos, ele continuaria indo, sabe? E eu fiquei muito impressionado por isso. Já fiz shows lá na minha comunidade, pra 5 mil pessoas. E não é fácil. Vim da Alemanha, pra cá, pro Brasil. Pra entrar dentro das comunidades, não é qualquer um. Eu sou esse gringo, esse é meu esquema. Eu conto o baile e o funk pra ficar na banda morena. Cadê? O que é toda a morena? Pessoal! Se você luta no funk, a tua hora vai chegar pra mostrar se você é bom ou não. Hoje ele já é bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, já fez comercial. Pra entrar no Caldeirão, só quem conhece, quem vende raiz. O gringo com o coração dele, ele conseguiu chegar no Caldeirão. A gente não se vende, a gente se dá por amor. Eu não preciso aqui 100% das pessoas atrás de mim. Eu nem preciso ser aqui 100% integrado. Mas do jeito que eu vi agora a Europa, eu tô feliz que eu fui para o Brasil. Apesar de viver mais na pobreza. Mas eu tô acreditando que vai mudar. E se não, então eu vou trabalhar um dia no Medesinos. Então, acho que na fábrica... O que sabe, cara? Esse gringo é malandro, conquistou o Brasil. Ah! 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 Alemão... Alemão? Eu me sinto alemão. Eu sou alemão Eu sou alemão Eu sou alemão Com sangue bom Já é